Olá, queridos irmãos e intercessores do meu ministério, que fazem parte da ROE, Rede de Oração Estratégica. Eu sou o pastor Carlo Ribas, estou aqui na minha casa, esse é meu filhinho Mateus, e nós estamos gravando esse vídeo para encorajá-los no trabalho de intercessão. Ser um intercessor é uma das tarefas mais importantes e também mais difíceis que há no mundo espiritual. Nós que enfrentamos batalhas espirituais tremendas, só estamos de pé porque você existe. Intercessor, você é a base do ministério de alguém. O ministério Carlo Ribas tem alcançado milhares, centenas de milhares de pessoas em dezenas de países ao redor do mundo, graças à tua intercessão, ao teu intermédio. Obrigado por existir. Esta semana eu estava orando a Deus e pedi ao Senhor um texto, eu gostaria de compartilhá-lo contigo. Está em Isaías, capítulo 31, no verso 5, e diz assim, Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém, Ele a protegerá e a livrará, Ele a poupará e a salvará. Com esse texto no nosso coração, eu entrei em contato com o Carlos Gaspar, que é o líder da ROE do Mundo, ele que manda os e-mails para vocês, ele que recebe os e-mails de vocês, os e-mails das pessoas que pedem oração, fazem a triagem, e ele me disse, Pastor Carlo, vamos fazer uma campanha de oração e de jejum pelos nossos intercessores. E eu achei que essa ideia foi fantástica, veio do coração de Deus, e segundo esse texto de Isaías 31, dizendo que o Senhor protegerá os seus como uma ave protege os seus filhotes com suas asas. Assim nós estaremos orando e jejuando, sete dias a partir dessa semana, pela sua vida, por seus propósitos familiares, por seus propósitos financeiros, por seus propósitos ministeriais, e eu gostaria que você nos mandasse e-mails, os intercessores, vocês têm orado por tanta gente, vocês têm recebido e-mails de tantas pessoas, de tantas nações, com os problemas mais diversos e diferentes. Agora é hora de você, intercessor, mandar o seu e-mail, para que eu esteja com os meus joelhos dobrados, jejuando e intercedendo pela sua vida. Carlos Gaspar vai estar com a equipe especial dele, orando e jejuando pela sua vida, subindo ao monte e levando seus e-mails com os seus pedidos, tá bom? Faça isso, mande seus e-mails para o nosso e-mail oração.com.br e nós estaremos intercedendo por você. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu, Senhor, como líder deste ministério, libero, Senhor, anjos poderosos, fortalecendo as mãos, fortalecendo os braços, fortalecendo as pernas, os joelhos, fortalecendo o coração e a mente de todo intercessor do Ministério Cardo Ribas. Senhor, que eles possam atingir os seus propósitos, meu Deus, que eles não sejam apenas vozes que levam pedidos até o teu trono, mas que eles sejam também recebedores das bênçãos do Senhor. Que o Senhor os alcance com suas bênçãos. Que a sua misericórdia e a sua graça façam com que eles sejam abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua intercessão. Nós amamos cada um de vocês de coração. Nós sabemos o nome de cada um de vocês e intercedemos por vocês. Deus abençoe.